Chama da pressão Dá capinha na cara, dá capinha na cara Então toma sua safada Vai, vai Então toma sua safada Então toma Toma sua safada É o cabelo explosão Chama na pressão É o piseiro do grave explosão Essa novinha é safadinha, gosta de umas paradas Me ligou no WhatsApp, me chamou pra sua casa Ela perde, ela gosta Pedir tapar na cara Ela perde, ela gosta Pedir tapar na cara Dá capinha na cara Vai Dá capinha na cara Dá capinha na cara Então toma sua safada Dá capinha na cara Dá capinha na cara Dá capinha na cara Então toma sua safada Dá capinha na cara Dá capinha na cara Dá capinha na cara Então toma sua safada Dá capinha na cara É o clave explosão pra tocar nos paredão Anota a placa e esquece